Música 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 Rama amarela Laura Sile Mais um vídeo no ar, mais um vídeo da alegria Hoje, para você que está vindo para o Japão Porque você está vindo, tenho certeza Você está vindo para as Olimpíadas Mas Ana, você está vindo A gente vai mostrar para vocês como funciona o sushi de esteira E para isso a gente veio num que a gente adorou muito A gente já foi no Obei No Genki, agora eu só gostei muito desse Ramazushi É mais barato que o Obei E ainda mais gostoso Então vamos lá, porque eu achei que tem mais variedade Se eu estou falando do Obei e o Genki de Tóquio Porque eu achei o Ramazushi mais gostoso Vamos lá, vem com a gente Música Música Olha gente, eu já amo ele Que ele é um rapaz aqui, o robô que vem E cumprimenta a gente Só que a galera já está aqui e já pegou mesa Você pode ficar no balcão É tipo um balcão, mas é para casal geralmente Ou tem as mesas Quando você está em galera Música 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 Olá Alegria Alegria E aqui Brasil Aqui é uma mesinha Que você senta e pede tudo na telinha Chega tudo numa esteira Música Música Ó Aqui tem O wasabi vai passando aqui ó Você pega que é um molhinho ou não sei o que Você pode pegar os pratos que já estão aqui Mas o ideal é você pedir e pegar nesses pratos que vão vir em cima E ele vai tocar a musiquinha do samba louco aqui Aqui são todas as opções que tem ó Dividido pelo preço né E aqui tem os outros também Que tem Aqui Brasil No Japão o chá é grátis Olha que alegria então você coloca o pózinho ali Nossa meu amigo Cuidado Não é só isso mesmo? Não, deixa assim Não, deixa assim Olha ele parece que não mora aqui há 20 anos Mas eu nunca sei esse chá Tem uma torneira de água quente Que você coloca inclusive se você quiser trazer um pouco Não, eu estou brincando, não faça isso Olha que beleza Ó, olha aqui tudo Quem vai tomar Quem vai tomar Eu vou tomar Eu vou dar um gole Tadakimasu É chaveiro A Ju ela não tá parecendo que ela tá com o olho vermelho Porque ela dormiu de lente Aí ela tá evitando parecer pra não parecer que tá drogada Ai que meio bem Gente, fervendo É que eu gosto de coisa sem açúcar Mas pra galera que curte um chá Topíssima, ainda de graça né Vamos fazer o pedido agora? Coloca em inglês Primeiro mostra como é que faz pra escolher a língua lá em cima Pra galera às vezes tá em japonês Vamos supor que a tela tá toda assim Aí você vai em language E bota em inglês Pronto, Brasil alegria Aí você escolhe qual sushi você quer Vamos de nigiri Vamos de nigiri? Ou o Fernando quer de camarão Frito Você vai querer amor? Não, a Ju também quer Quatro Já põe logo quatro Isso daí são quatro duplas tá? Vão chegar quatro duplas Vão chegar oito sushis Oito sushis Aí desculpa eu apertei quatro e ordem Ordem do tribunal Order Tudo bem Tá? Quatro pares Nosso amigo humano o que que ele quer Isso é o de milho Isso é de milho Hoje não existe pra comer coisa de milho Não, não é isso? É oってる lá Tá magô Não passa pro lado Tem mais ali Entende Aí... Isso é isso que eu tenho É o Gan pea Tá aqui ó Aeeeee Dois, dois, dois Olha, parece que ele não mora aqui faz 20 anos. Vai Thiago, escolhe o seu. Gente, ele só ri. Para com isso Thiago, escolhe o seu. Eu quero um de carne. Ele quer um de carne. Mas isso é bacana porque é bom as pessoas saberem que inclusive se você não come peixe, tem de hambúrguer até aqui. Olha aqui tudo. Tem batata frita, tem tudo. Aí a Joyce vai querer de salmão. Salmão é salmão, tá? Eu quero grilled salmon. Que é na próxima telinha. Está aqui ó. Grilled salmon with maionese. Já põe dois. Nossa, que isso Brasil, que loucura. Olha lá, chegou, chegou. Aí ele começa a dançar aqui ó. Tem até batata frita, minha gente. Como é que funciona? Esses sushis aqui que estão na esteira, embaixo, você pode pegar porque não é de ninguém. Os que vem em cima dos pratinhos é de alguma mesa que pediu. Então você não pode pegar, tá? Só os que estão embaixo. Então vamos aos preços para vocês terem uma noção. Até suco, viu? Você pode já pegar aqui, mas dá para pedir drink no menu também. Depois eu mostro. Quando chega ele começa a pitar, ó. E aí chegou um sushi de carne do nosso amigo. Emoção. Opa, tá passando nosso sushi aqui, pelo amor de Deus. Não deixa levar, não deixa levar que é nosso. Todos esses sushis aqui ó, da foto, são riakuen. Inclusive os de tuna, salmos. Podem ver que tem de camarão, de polvo. Então é uma grande variedade e custa só 100 ienes, que é menos de um dólar. Marcelo tá mostrando na tela aí para vocês verem. Gente, tem variedades mesmo. Tem de ovo, tem ovas até. Aqui a gente já tem uns outros que custam 150 ienes. A dupla porque são cortes mais especiais. Ou trio ou dupla, tá vendo? Então tem de toro, que é a barriga do atum. Que é um pouquinho mais né, suculenta ali. Mais cara, aquela alegria. Tem outros aí que eu nem sei o que são. Mas são com certeza mais especiais. Eu vou passando para o lado. Você vai ver que esse de 150 são os mais caros. Porque eles são peixes mais especiais. Inclusive tem ostra. Esse daqui de ostra grelhada, menina, é uma loucura. Olha, deu pedido outra vez com a rei, menina. Muito jóia. Fora sushi, tem udon também aqui, viu? Tem lamen, tem udon. Então você pode escolher. Custa 380 aqui. E temos várias porções aqui da alegria. Tem franguinho empanado. Tem edamame. Gente, tem de tudo. Acho que isso aqui é até takoyaki, menina. É uma loucura. Tem sobremesa. Tá vendo que tem uns sobás e tudo, menina, com camarãozão empanado? Olha o preço. 200 ienes, menos de 2 dólares. Menos de 2 dólares e 60. Tem sashimi aqui. Tem muita coisa. O valor é loucura. Dá pra pedir também a bebida aqui no menu. Deixa eu pedir a minha aqui, ó. Drinks. Eu quero o Drinks. Cadê meu Calpes? Cadê? Olha o Calpes. Olha o Calpes. Pronto, Bras. Você também quer um? Olha, o Bruno tá viciado também, ó. Tá viciado no Calpes. Opa! Camarãozinho chegando, hein? Opa! Camarãozinho chegando, hein? Opa! Esse aqui é pra vocês, hein, Brasil? Menina, esse de Ostra tá bem suado, hein? Olha o tamanho do meu polegar, menina. Ele tá gigantesco. O wasabi também vai passando na esteira. Então você vai e pega um wasabi. Alegria. Uma coisa que é uma loucura aqui no Japão são os shoyos. Eles são completamente diferentes dos shoyos que a gente vê no Brasil. Pelo menos esses de sushi. Porque eles tem um sabor muito mais suave. Eles são bem mais clarinhos. Gente, dá pra beber como se fosse uma sopa, puro. Põe um pouquinho pro Brasil ver por cima. Vocês estão conseguindo ver pela cor? Gente, isso aqui, assim, você quer levar uma mala pro Brasil. Pelo amor de Deus, tamanha loucura. O Victor tá botando uma miséria de wasabi. Mas a maionese também que vem aqui em cima é outro nível. Ah, itanakimasu! Gente, é muito gostoso. Se compara-se com o sushi mais caro do Brasil, não é, mãe? É muito bom aqui. Gente, como se tivesse o restaurante mais caro, é o sabor desse sushi aqui que custa menos de um dólar. Pra vocês terem uma ideia. Provem esse daqui que é flambado. É tudo. Ó, o Victor quer tomar uma cervejita. Só tem a de garrafa. Que pena, né amor? Vai pegar a de garrafa. Alegria! Ó, eu vou pedir um outro que eu acho muito jóia. Que é o nigiri de lula. Como é que é lula? Qual que é aqui, pelo amor de Deus? Alguém que fala inglês. Alegria! Alegria! Obrigada! Obrigada! Sopraram aqui no meu ouvido. É esse? Então eu vou pedir mais dois. Alegria! Você fala o que você quiser e ele traduz na hora pra língua que você quiser. Gente, era o meu sonho. Sai perfeito. Sério, tem vários vendedores de loja que usam. Porque eles também não falam inglês, tá? Só avisando. Se acha que falar inglês... No sex shop tem que ir embora e eu quero usar agora. Eu quero falar do sex shop. Como é que foi meu? Que nome na loja de bolsa. Que beleza! Meu cálculo chegou. Olha, eles quase não falam inglês aqui. Mas eu também não falo, Brasil. Olha eu me virando numa boa. Então não se preocupem porque tudo vai dar certo. Você vai conseguindo, né? A galera é super solista. Eles sempre querem ajudar. Tem inclusive abacaxi. Vai passar ali. Menina, tem até sobremesa. Tem até sobremesa. O Victor vai comer um torozinho. Será que eu vou mostrar? Torou, amor? Eu sou vegetal. Não, não. É só um fat só. Não é Torou, não. Fat tuna. Esse é 150. Desmanchou na minha boca. Tava loucura. Tem dois ou vem um em cada? Tem um em cada. É 151. Ah, mas também é um negócio caro, né? Um artigo caro. Esse é mais caro. É luxo. Você não precisa disso. Nossa, mas olha só, menina. Esse Fat Tuna. Mas eu já entrei em falar inglês. Qual que é a diferença de Torou e Fat Tuna? Torou ele é mais gordo. Mais do que fat? É. Ele é fat, fat. É, fat, fat. O arroz demora mais para a carne para resolver. Nossa, a Lula chegou. Olha a batata frita brasileira. A galera me noce. Não, esse daqui é de alguém. É de alguém essa batata. Tá em cima do pratinho. Camarãozinho. Vou mostrar seu ovo. What? Esse aqui. Pera aí, minha gente. Vamos respeitar o ovo do Bruno. Isso aqui. Gente, mais uma delícia. Tamagou. Oi, Xi. Não tá muito bom não, né? Tá muito bom não. Ai, Deus. Que glória. Eu vou comer um aqui agora que é uma loucura. Ai, meu Deus. Isso aqui você tem que provar. Nossa, amor. É uma loucura. Tô querendo pegar. Ah, não era tudo meu? Não, eu vou dividir com você e você vai pegar o outro, porque esse era o meu. Minha, na parte sobremesa tem um grande truque aqui que eu aprendi com a Ju. Mas você já vai pedir sobremesa? Não, mas a gente não come como sobremesa. Cara, essa batata doce caramelizada é tudo, peça. Não é, menina, é uma loucura. É tudo. O arroz tá deslanchando. Esse aqui, menina, é maravilhoso também, porque ele tem atum com maionese e milho. Gente, é uma loucura. Sério, o Brasil prova. Ai, peraí que ele grudou. Agora vai. A alga tá crocante. A batata doce da Joyce chegou, a batata doce caramelizada. Ai, será que ela tá quentinha aqui? Não mesmo. Ih, tá gelada a Ju também essa aqui. Mas tá macia, tá muito boa. É o seguinte, aqui depois você conta quantos pratos deu. 15. E ai, esse é o valor. O meu deu 400 ienes aqui. Hoje eu tô passando mal. Sério, já botou a calça. E eu tenho mais um pra comer. O Victor, ele tá só começando. Não, eu tô só começando. Nossa, pode ver que você morreu. O vegano, ó. O vegano comeu dois. Comi dois, 94. Então você come esse aqui e depois eu peço outro pra mim. Porque eu tenho que comer, vai ser o último de Japão. E o nosso vegano. Não posso, é The Last. The Last, Japão. Menina, a última vez que te disse ter aqui, meus amores. Olha, tá chegando um special. Veio até uma música diferente pra ele. Ui! Essa daqui é a ostra. Como é que fala, amor? Não é grelhado isso aqui, é... Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Me ajuda que eu esqueci o português. Empanado. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigada. Olha, gente. Eu tô só fazendo esse vídeo pra mostrar que a gente come pouco, né amor? Porque olha aquela galera ali. Pelo amor de Deus. No Brasil, tem dois Japões ali naquela mesa. Sério. Olha o tanto de coisa que os caras já comeram. Jesus Cristo. Dá pra você comer mais, amor. Vai com fé. Vai com fé. O vídeo do Mac a gente gravou hoje também no almoço, tá? Só pra avisar. Tá todo mundo passando mal. Tá tudo beleza aqui. Tudo certo. Tudo certo. Olha, esse aqui tem até um limãozinho pra você colocar em cima. Aí você bota um shoyu. Sério, ele é loucura. Já viu esse de ostra gratinada aqui. Ostra empanada. Meu Deus do céu. Faz tanto tempo que eu tô aqui que eu tô esquecendo o português. Mas não tá sabendo o japonês. Também não tô sabendo. Nem o japonês, nem o inglês. Japonês. Olha o que eu falei agora, amor. Eu nem bebo. Nossa, amor. O que foi isso que você fez? Você não tá conseguindo pegar. Eu sei que a galera aí tá com vontade, gente. Calma. Deixa o menino comer. Deixa o menino comer. É muito bom esse, né, mano? Gente, sério. Isso aí que é uma loucura. Não, sério. Peço isso daqui. Olha que eu não gosto de ostra, hein? Eu não gosto de ostra. Mas isso aqui, pra mim... Foi assim, menina. Oitava maravilha. Notem. Notem, por favor, que o japonês escondeu um pratinho ali no sofá. Eles estão disputando. Eles estão disputando. Exato. O outro tá comparando quanto que ele comeu, quanto que o adversário dele comeu. Só que ele não sabe que tem um pratinho escondido. Então, ele vai querer tentar comer um a mais ou empatar o jogo. Aí ele vai chegar. Com uma carta na manga. Ganhei. Ganhei. Olha aqui tudo, Bruno. Ele pediu um doce pra vocês verem como tem variedade aqui nesse lugar, menina. Nesse país. Oixi! Oixi, né? Que que é isso, meu amigo? Um cheesecake de frutas vermelhas? Não sabemos. Acho que sim. É de rosemary. Ai, vai. Tá bem macio. Tá bem macio. Tá bem idioma. Tá bem idioma. Mostra a maciez aí. Não consigo nem brigar. Quanto que ele custou? Foi 200 ienes. 9,18. E aí? 20 pratinhos. Dá pra comer. Dá pra comer? Qual que é sua nota? De 0 a 10? Sério. Seriedade. O Brasil gosta de seriedade. 10,10. 6. Olha, até que tá bacana, meu amigo. Eu esperava 3 e você arrasou. 5. Mas vale, olha, vale assim pela beleza do vermelho. Porque tá lindo, tá brilhando. Gente, notem que é só tipo a massa e as frutas não tem creme nenhum. Cadê o creme? Não, é que tá meio congeladinho. Ai, meu Deus. Olha, outra coisa que é grátis, fora o chá, é o gengibre, viu menina? Você pode vir tomar chá e comer gengibre assim, enlouquecidamente. Você pode só comer isso e não pagar nada. Não, não faz isso né, minha gente. Pelo amor de Deus, né? Vamos decair assim. Ah, é verdade. O guardanapo fica em cima, inclusive é umedecido. Umedecido, você pode pegar à vontade, é só alegria. Mais chá? Olha lá, ó. Pessoas como o Fernando é que fazem o dinheiro valer, porque ele não bebe refri nem nada, ele não gasta com bebida, ele vem e fica comendo sushi e tomando chá. Olha que maravilha. Outra coisa muito jóia é que a água é de graça no Brasil. Água geladinha e de graça. É só você pegar aqui, ó, e ir pra sua mesa. Você pode pegar quantas vezes você quiser. Itadakimasu! Música Agora a gente vai pedir a conta. Vai lá, Moise, vai lá pedir a Dolorosa. Pode pedir, Bruno. Por favor. Onde é? Tá escrito aqui, cara? Gente, tem que ver que o Bruno chegou agora aqui, poxa. E eu li em japonês, ele não. Eu tô turista. O que acontece? Quando a gente pede a conta, vem uma moça na mesa pra confirmar se a quantidade de pratos bate com a quantidade de ordens que tem lá, entendeu? Então ela vai somar cada prato. Tem pratos que custam 100 ienes e pratos como esse aqui do Victor que custam 150. E aí ela fala quanto me deu. Gente, é só alegria. Olha lá. Ela chegou. Ela tá fazendo a conta. Deixa eu mostrar nossa conta, ó. Eu e o Victor juntos. O Victor bebeu cerveja, bebeu um outro drink lá quando isso era sake. E a conta deu isso, menina. Vamos lá. Comemos vários sushis. O Victor comeu toro. Olha só, menina. Que loucura. Que loucura. Por favor, Marcelo. Bota pro Brasil a conversão. Vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri